Colonizar a Lua virou realidade em 1977 e construir uma base lunar incrível o bastante para virar a capital do nosso amado satélite é o que todo mundo quer. Mas, para fazer isso, você vai precisar saber como jogar Luna Capital. 3, 2, 1, 0 Luna Capital é um jogo de colocação de peças com alguns diferenciais bem maneiros. Ele pode ser jogado sozinho ou com até 4 pessoas que vão preparar a mesa da seguinte maneira. Coloque o tabuleiro no centro da mesa ao alcance de todos. Pegue as cartas de construção vulgo as de verso azul e embaralhe. Depois, coloque elas nesse porta cartas aqui. Se você não tiver montado o seu, basta colocar as cartas nessa área do tabuleiro que funciona também. Cada jogador pega do monte 3 cartas de construção para si. E depois, cada um também vai pegar uma placa de patrocinador e as 3 fichas de identificação que são essas peças aqui. Tire 4 cartas do monte de compras e coloque elas viradas para cima nesses 4 espaços aqui no tabuleiro. Depois, coloque esse token bonitão na carta mais próxima do baralho de compras. Esse token se chama marcador da última entrega. Agora, separe e embaralhe as cartas de concessão em dois grupos. As de verso verde e as de verso vermelho. Você vai pegar uma vermelha e colocar aqui e duas verdes e colocar aqui. A diferença é que a vermelha é uma carta com o objetivo mais difícil de resolver. Isso aqui são fichas de redistribuição logística e peças de robô selenita. Elas ficam nesses lugares aqui, respectivamente, e fazem parte de um recurso de acesso comum. Ainda falta organizar as fichas de projeto. Como vão ser 3 fases no jogo, existem fichas com 3 versos diferentes. A, B e C. Mas antes de separar essas 3 pilhas diferentes, você precisa ver quantas pessoas vão jogar. Porque se forem menos que 3, você vai precisar tirar algumas fichas. No caso de duas pessoas apenas, você remove as peças que tem 2 e 3 pontos. No caso de 3 pessoas, você só remove as fichas com 3 pontos. E, se for jogar com 4 pessoas, não precisa remover ficha mínima. Coloque as fichas da fase A nesse lindo foguetão do Jeff Bezos, que é a torre de projeto. Mas, se você não tiver montado ele, não tem problema, porque dá pra deixar a pilha em pé nessa mesma área aqui do tabuleiro. Depois, pegue 4 fichas de projeto dessa pilha e coloque uma embaixo de cada carta do tabuleiro no espaço 1. Deixe as outras pilhas das fases B e C por perto. Ou você pode deixar nessa bandeja que também dá pra montar antes da jogatina começar. Agora, é só entregar o marcador de primeiro jogador pra última pessoa que ficou no mundo da lua. Por fim, a pessoa sentada à direita do primeiro jogador pode escolher trocar uma das cartas da sua mão por uma dessas 4 cartas que já estão no tabuleiro. E todas as outras pessoas vão poder fazer isso também, seguindo o sentido anti-horário. Vale destacar que esse é o único momento do jogo que o sentido da jogatina é o anti-horário. Pronto! Agora tá tudo arrumado pra gente começar a jogatina. Os jogadores assumem o papel de um grupo de colonos e vão tentar construir instalações essenciais pra vida na lua nos terrenos que possam dar a maior quantidade de pontos possível. Quem conseguir fazer mais pontos de vitória verá a sua base lunar se tornar a capital da lua. Pra fazer isso, o jogador vai precisar escolher uma das 4 cartas e pegar, além dela, as fichas de projeto que estiverem embaixo da carta. Depois, ele vai ter que decidir como melhorar sua base usando uma das cartas que tem e as fichas que adquiriu. Luna Capital se passa ao longo de 12 rodadas, divididas em 3 fases, A, B e C. Ou seja, são 4 rodadas pra fase A, 4 pra B e 4 pra C. A partida acaba quando o último jogador jogar o seu décimo segundo turno no total. Ou seja, o seu quarto turno da fase C. Depois, basta contar os pontos de todo mundo. O jogo segue no sentido horário, começando por quem tem o marcador de jogador inicial. Na sua vez, o jogador precisa pegar uma carta disponível das 4 que estão no tabuleiro e levar junto as fichas de projeto que estão embaixo da carta. Essa carta vai pra mão do jogador e as peças ficam na sua frente. Caso o jogador queira muito o conjunto que está com o marcador de última entrega em cima, antes, ele vai ter que remover da sua mão uma das cartas e colocá-la no fundo do baralho. Mas atenção, porque carta na mão vale ponto no fim do jogo. Depois de comprar do conjunto carta mais fichas, é chegada a hora de começar a sua base no NAR. Ou melhorá-la. Você vai fazer isso sempre na seguinte ordem. Jogar uma carta de construção e jogar as fichas de projeto. As cartas de construção têm um número no canto superior esquerdo e, normalmente, 4 espaços para você colocar fichas de projeto, que também são chamadas de locais de construção. Ou seja, essas cartas são como se você tivesse cercado um terreno para tentar construir algo depois. Você pode escolher baixar qualquer uma das cartas de construção na sua mão. Não precisa ser necessariamente a carta que você acabou de comprar. Mas ela precisa obedecer algumas regras. Primeiro, ela não pode ser colocada por cima de nenhuma outra carta, nem pode ser girada. Ou seja, o número tem que estar visível e as cartas da base lunar viradas para o jogador. A partir da segunda carta, cada uma delas vai precisar ser colocada adjacente a pelo menos uma das cartas de construção colocadas antes. Seja com um lado maior da carta ou com um lado menor. E depois de colocada, uma carta não pode mais ser movida. Cada base lunar pode ter, no máximo, 3 fileiras de cartas. Mas não há limite para o número de cartas em cada fileira. Ou seja, é possível ter fileiras com tamanhos diferentes. Por último, você vai notar que as cartas estão numeradas de 1 a 10. Isso porque, em cada fileira, os números das cartas precisam ir aumentando da esquerda para a direita. E não pode ter números repetidos numa mesma fileira. Ah, mas e se não tiver nenhuma carta que sirva? Nesse caso, você vai ter que jogar alguma carta da sua mão virada de cabeça para baixo, seguindo todas as regras que eu falei antes. Mas, como o número não vai aparecer, a carta não vai ser considerada. E óbvio, não preciso nem dizer que não dá para colocar ficha de projeto nenhuma em cima dessa carta. Beleza, você começou ou aumentou a fundação da sua base lunar. Logo depois disso, é chegada a hora de colocar as fichas de projeto que você pegou. Não dá para guardar nenhuma ficha para turnos futuros. Ou seja, pegou, colocou. As fichas podem ser colocadas em qualquer lugar de construção vazio da sua base lunar. Não precisa ser na carta que você acabou de colocar. É certo, claro, no primeiro turno, porque você não vai ter nenhuma outra opção. O local onde você vai colocar as fichas tem que ser realmente vazio, sem nenhum desenho de nada. Isso porque tem algumas cartas que já vêm com alguns projetos próprios. Porém, existem duas exceções. Construções e fichas de demolição. No caso das fichas de construções, elas podem ser colocadas em cima de andames lunares, que são projetos que já vêm impressos nas cartas. Já as fichas de demolição podem ser colocadas em cima de qualquer lugar. Ou mesmo ficha, tornando o espaço vazio. Você vai notar que alguns lugares são duplos, seja na horizontal ou na vertical. O que muda é que você vai usar apenas uma ficha para um espaço com o dobro do tamanho. Fora isso, não muda nada. Depois de colocar a carta e as fichas de projeto, o turno do jogador acaba. Mas, antes do próximo jogador começar, é necessário repor a carta de construção e as fichas na área que ficou vazia no tabuleiro. O número de fichas vai depender da rodada. Se for a primeira rodada da fase, vai ser uma ficha. Na segunda, duas fichas. Na terceira, três fichas. E na quarta, quatro fichas. Por fim, o marcador da última entrega é movido para essa posição. Ou seja, se o próximo jogador quiser muito pegar essa combinação de carta mais fichas, vai ter que se desfazer de uma das cartas da sua mão antes. Depois que todo mundo tiver jogado uma vez, a rodada acaba. Nessa hora, é acrescentada uma ficha de projeto a mais embaixo de cada carta. No fim da quarta rodada, a fase atual termina. Antes de começar uma nova fase, a gente confere para ver se algum dos jogadores conseguiu cumprir os requisitos de pelo menos uma das cartas de concessão ainda disponíveis. Quem tiver feito isso, coloca uma das suas peças de identificação em cima de cada carta que conseguiu cumprir naquela fase. Isso porque só dá para cumprir cartas de concessão que não foram cumpridas por outros jogadores em fases anteriores. Por outro lado, dá para cumprir cartas de concessão junto com outros jogadores na mesma fase. Nesse vídeo, a gente não vai cobrir o funcionamento de cada carta de concessão, embora não exista nenhum grande mistério quanto a isso. Feito isso, a gente prepara tudo para a próxima fase. Para isso, basta remover as fichas de projeto que tiverem sobrado na pilha e no tabuleiro. Depois, é só pegar a pilha da nova fase e colocar uma ficha embaixo de cada uma das quatro cartas. Por último, passe o marcador de primeiro jogador para a pessoa que estiver do seu lado esquerdo. No fim da fase C, a partida termina e a gente calcula os pontos de vitória de cada jogador. Dá para pontuar de muitas maneiras, mas antes de eu explicar como calcular o resultado final da partida, é importante falar um pouco melhor sobre cada ficha de projeto que o jogo tem para oferecer. Existem basicamente sete tipos de fichas de projeto. As que vão te dar pontos são as de sistemas vitais, as de construções, as de departamento de vendas e as de meteorito. Mas existem outras fichas que vão te dar benefícios. Nesse caso, a gente tem as de robô selenita, as de redistribuição logística e as de demolições. Começando pelas que vão te dar benefícios, a gente tem as fichas de robôs selenitas, que são ótimas quando a gente tem cartas péssimas nas mãos. Sempre que você pegar uma ficha com esse desenho de Minion aqui em cima, você também pega essa peça amarela de robô e guarda na sua placa de patrocinador. A partir do próximo turno, você vai poder usar esse robô na carta que for acrescentada à sua base. Para fazer isso, basta colocar o robôzinho amarelo em cima do número. Ou seja, você pode ignorar o número da carta colocando ela no início ou no fim de qualquer fileira. Por outro lado, às vezes você pode até ter cartas boas, mas as fichas não estão exatamente no melhor lugar possível. Para isso, existem as fichas de projeto de redistribuição logística. Depois de colocar uma ficha dessas na sua base, você pega uma peça de redistribuição logística e coloca na sua placa de patrocinador. A partir do próximo turno, você pode usar essa peça para trocar de lugar quaisquer duas fichas já colocadas em tornos anteriores. Ou seja, você gasta a peça, troca as fichas de lugar e aí sim compra um novo conjunto de carta e fichas de projeto. E você se lembra das fichas de demolição, né? Elas fazem qualquer lugar ficar vazio. Depois, você pode colocar fichas em cima delas sem problemas. Existe um tipo de ficha que dá um benefício, embora ela seja uma ficha de construção. É a ficha de zona de aterragem lunar. Assim que você colocar essa ficha na sua base, você compra três cartas do baralho, escolhe uma para ficar na sua mão e devolve as outras duas para o fundo do deck. Além das fichas que dão benefícios, a gente tem as que vão ajudar você a pontuar. Então, essa é a deixa para a gente ir para a pontuação de fim de jogo. E eu aconselho você conferir essa próxima parte antes de começar a jogar. Eu tenho certeza que você vai me agradecer. Existem quatro tipos de fichas de sistemas vitais. São os coletores de hidrogênio, os coletores de oxigênio, os condensadores de água e as estufas, independente do tipo de estufa. Para cada uma dessas quatro, você vai ver o maior conjunto conectado ortogonalmente. Depois, vai anotar os pontos feitos de acordo com essa tabela. Ou seja, no nosso caso, a gente teria três coletores de hidrogênio aqui e sete aqui. Mas a gente só vai pontuar pelos sete, que é o maior conjunto. Olhando para a tabela, a gente vê que sete fichas dão 25 pontos. As estufas, por outro lado, além de pontuarem como um sistema vital, também garantem pontos extras. Para isso, você precisa ter pelo menos um conjunto completo de estufas. No caso, uma de maçã, uma de pera e uma de limão. Embora existam as estufas que são um coringa. Ou seja, se você tivesse três desse tipo, seria como se você tivesse completado um conjunto inteiro. Dá para ter, no máximo, três conjuntos completos de estufas. Se você tiver um conjunto, vai ganhar cinco pontos. Dois conjuntos valem 12 pontos. E três conjuntos, 22 pontos. Para pontuar os meteoritos, basta contar a quantidade que cada jogador tem e dar os pontos de acordo com o que está nessa tabela. Numa partida para dois, por exemplo, só o primeiro colocado vai ganhar pontos. Em caso de empate, a gente soma os pontos e divide por dois. Ou seja, se duas pessoas empatarem numa partida para três, a gente vai ter seis pontos para cada um dos jogadores empatados. Porque seria 10 mais 2 dividido por 2. As fichas de departamento de vendas são a coisa mais fácil de pontuar. Porque cada uma vale dois pontos e pronto. Existem dois tipos de fichas de construção que dão pontos. Os módulos de habitação e os complexos residenciais. Os módulos de habitação vão te dar dois pontos por cada ficha do tipo indicado nela que esteja ao seu redor. Ou seja, essa aqui dá dois pontos por meteorito ao redor dela. Por conta disso, essa ficha vale dois, quatro, seis, oito pontos. Ela vale ao todo oito pontos. Já os complexos residenciais vão dar um ponto por cada ficha do tipo indicado nela que esteja na sua base lunar. Ou seja, essa aqui vai estar valendo um, dois, três pontos, porque ela pontua por cada ficha de departamento de vendas. Isso além dos dois pontos que a ficha de departamento de vendas já dá. Depois, a gente confere os pontos de vitória que cada jogador ganhou por ter conseguido completar as cartas de concessão. Nessa daqui, por exemplo, ele ganhou sete pontos. Por fim, cada carta de construção que sobrar na sua mão te dá três pontos. Uma vez somados todos os pontos de todos os jogadores, quem tiver feito a maior pontuação ganha o jogo e terá sua base lunar transformada em capital da lua. Agora, você já sabe como jogar Luna Capital. Particularmente, eu achei a ideia do jogo bem original e curti essa espécie de releitura de uma mecânica que ficou bem consagrada em Carcassonne. O modo solo não foi abordado nesse vídeo porque é algo muito específico, mas se você entender o funcionamento do jogo, você não vai ter dificuldade de acrescentar as mudanças necessárias para curtir Luna Capital totalmente sozinho. Aproveitando que o vídeo está quase acabando, já segue a gente lá no Instagram, compartilha esse vídeo, curte e aciona o sininho. Se lembrar, depois de jogar, já comenta aqui o que você achou do jogo. E é isso. Valeu, pessoal!